Aproximadamente 40 policiais civis de Cianorte tiveram cursos de capacitação por dois dias, promovido pela Divisão Policial do Interior. O treinamento aconteceu no Paço Municipal, onde os policiais tiveram aulas teóricas e técnicas de abordagem e como proceder em situação de risco. No ambiente operacional, mais propriamente dito, nós estamos trazendo inovações de abordagem cidadã. Ou seja, nosso policial tem que estar preparado, tem que estar motivado e tem que estar dando o serviço de qualidade para a população. Esse treinamento ministrado pelos professores da Escola da Polícia Civil em Curitiba, ele vai ajudar e muito no combate ao crime. Porque toda essa instrução prática que você está assistindo nesse momento são instruções que nossos investigadores aplicarão no dia a dia de trabalho. Segurança é um dever do Estado, mas para o prefeito também é a obrigação do município. É importante que os nossos policiais estejam capacitados para oferecer mais segurança para a população. Na verdade, eu acho que cada município tem que procurar fazer seu dever de casa. E foi uma atitude muito interessante, muito importante, louvável, do doutor Nilson, que fez aqui, trouxe instrutores aqui de Curitiba, da região, e fizeram treinamento com seus comandados, com seus policiais, inclusive com os carcereiros. Então, eu quero parabenizar o doutor Nilson, parabenizar a Polícia Civil.